É uma granja que realmente impressiona, pela alta tecnologia, os materiais que foram empregados, é tudo da mais alta qualidade. Eu imagino que isso aqui é mais ou menos igual um carro de Fórmula 1, que desenvolve tecnologias que vão ser empregadas nos nossos veículos daqui a alguns anos. Nós não vimos apenas uma granja moderna. Nós aqui vimos sendo instalado um núcleo genético que vai igualar o nosso país aos países de suinocultura mais desenvolvida do mundo. É um núcleo a nível internacional que aqui se instala e nós vamos estar no mesmo momento genético do que a suinocultura europeia, norte-americana. Nós, como cliente, como parceiro, ficamos felizes de poder estar aqui vivenciando, presenciando e saber que o que a gente tem pela frente é algo de concreto, é algo de grandioso e é algo que nos dá segurança para os nossos investimentos também na atividade de suinocultura. Legenda Adriana Zanotto